E aí galera, aqui é o BKS Luizão BR, trazendo uma novidade aí, saiu a versão do PlayArt Net Play Game versão 3 para o Windows X64 galera, um lançamento espetacular aí para todo mundo, mas antes vamos deixar o like e a inscrição aí, temos o sorteio de um retro videogame aí, que vai rolar no canal Games BKS e eu quero que você ganhe, então como funciona o sistema, ele é muito parecido com o menu do Playstation 3, onde existe o menu principal, configurações, rede, música, imagens, e também tem a lista dos games, que é separado por console, e a gente preparou uma daora para todo mundo, começando com os arcade games, todos os jogos da Capcom aí para vocês, Street Fighter, Capitão Comando, Final Fight, Dungeons & Dragons, Darkstalkers, Forgotten Worlds, todos aqueles jogos de passar tela e jogo de luta da Capcom, Marvel vs Capcom, Mega Man, vários galera, para você jogar online e cross com a Raspberry Pi, com a versão do PlayArt V3 da Raspi, você joga normal com todo mundo, olha, com todas as imagenzinhas, tudo certinho, tá maravilhosa essa imagem, tá maravilhosa mesmo, terminando a lista, vamos para o próximo, o The King of Fighters 98 Ultimate Match do MAME, da nova versão do MAME, eu deixei configurado para vocês, vem o MAME, do MAME 2000 até o 2015, eu fiz uma lista separada de todos os games de luta, com os games de passar tela, tem Battletoads, Capitão América, X-Men, Combat Tribus, Dragon Ball Z, The The Krill, Double Dragon, Golden Axe, os jogos da SEGA, Jack Chan, uma lista maravilhosa para todos vocês, Mortal Kombat 3 Ultimate, para você jogar online galera, é online mesmo, e é de verdade, funciona direitinho, RIGAR, Robocop, Street Fighter The Movie, uma, Simpson, tudo de bom, tudo de bom mesmo, Tetris, tem até Tetris para você jogar, Tartaruga Ninja, Token, Trojan, Ultimate Mortal Kombat 3, a lista está maravilhosa, o próximo é, a nostalgia do Master System, jogar com Alex Kidd, em The Miracle World, está lá, certinho para você jogar, e online também, é um pouquinho mais difícil achar galera para jogar online, o Master, mas tem, fiz uma lista especial do Mortal Kombat, para jogar online também, veio o Neo Geo, com a sua coletânea de jogos de luta, de todos os The King of Fighters, inclusive, os aclamados, King of Fighters 96 Anniversary Edition, e 99 Anniversary Edition, 98 Anniversary Edition, está maravilhoso, a lista está bonita, para caramba, vale muito, é muito jogo, é muito jogo, para ter seus desafios online, e só aqui, no canal Games BKS, que eu vou deixar no blog, o link, para vocês baixarem tudo isso, e jogar online, no nosso grupo do Play Art, que eu vou deixar no link, na descrição, lá no blog também, para vocês entrarem, e sempre encontrar um desafio, Play Art Net Play Game, é o melhor sistema online, porque, reduz, o lag, o possível lag, porque nós temos um servidor, de retransmissão, aqui no Brasil, o NES 8-bit, certinho, olha como que está bonito, todas as imagenzinhas, Nintendinho, maravilhoso, tem o Super Nintendo, olha, jogar Ultimate Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, é bom demais, vem o Mega Drive, tudo para vocês galera, feito com carinho, uma lista especial, do Street Fighter, todos os Street Fighter, uma lista especial, do The King of Fighters galera, é magnífico, muito bom, agora vou demonstrar, a gameplay de The King of Fighters 98, que eu jogando aí, iniciando no Play Art, versão Windows, vou deixar no blog também, as instruções de instalação, aí ó, eu iniciando, The King of Fighters 98, o controle, eu vou fazer um vídeo, ensinando a configurar o controle, vai ser facinho, e é isso aí galera, quem gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, aí, foi difícil pra caramba, montar esse sistema, teve o apoio do Henrique Reideiros, aí, na montagem desse sistema, espero que vocês gostem, e até o próximo vídeo, valeu! Galera, se inscrevam-se no canal, e vejam os nossos próximos vídeos, Games BKS agradece, valeu! E aí